Oi Pazara, tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos Como vocês sabem, eu pedi pra vir esse negócio da China Vocês lembram? Lá no vídeo de Abrindo as Coisas Aqui tá falando que não é tinta de cabelo Diz que é um shampoo maravilhoso É uma fórmula natural Que deixa os cabelos da gente mais brilhante E que preteia os cabelos brancos Tudo isso só em 5 minutos, fubá Vocês acreditam? E vocês sabem que eu já tenho uma ninhada De cabelo branco aqui, ó Tá que tá até reluzindo já Então eu pedi pra vir esse negócio da China Porque tava o desenho da plantinha E eu falei assim, vamos descobrir que plantinha que é essa Qualquer coisa tem na casa da mãe Se não tiver, nós plantamos uma semente Quando nascer, nós vendemos, nós fica rico Eu pensei desse jeito, fubá Eu queria descobrir qual que era essa plantinha que preteia cabelo Deve ser uma química fortíssima, né? Porque se cair no dente e preteia, parece que tá carinhado também O problema, fubá, é que eu revirei a internet Revirei por isso daqui Tentei ler em braile Só faltou fazer uma psicografia aqui E não achei qual que é a planta que eles usam Pra descurrir o cabelo da gente Se eu sei saber que plantinha que é essa Cês avise pra mim que eu vou caçar e vou tentar passar na cabeça Pra ver se preteia mesmo Porque nós não podemos passar um desaforo desse, não é mesmo, fubá? Mas agora eu vou ter que testar aqui como quem não quer nada Porque eu não posso deixar esse negócio vencer numa gaveta, não é verdade? Cê tá curioso também pra saber se preteia o cabelo branco? Cê tem cabelo branco, fubá? Cê repartiu seu cabelo, tá que nem um gambá Nascendo cabelo branco na raiz já? Então eu acho que esse daqui pode ser bom pra nós, fubá do céu Vou testar aqui se funcionar no meu Daí você vê se você quer comprar, se você acredita Na verdade eu vou testar porque tá aqui mesmo Mas antes de eu testar, se inscreva, fubá do céu Se inscreva aqui nesse canal de Deus Não me deixa abandonado nesse releto Se inscreva, tenha dó, tenha piedade Quem já tá inscrito, aperta o joinha Aperta o sininho também pro YouTube Avisar o cês que tem vídeo E vamos testar esse negócio agora Primeiro de tudo eu vou ter que seguir os desenhinhos Com as regrinhas que tá aqui, ó A primeira regra fala que é pra gente certificar O cabelo tá seco Não existe cabelo mais seco que o meu, gente do céu Tá seco, seco, seco Que tem pior ir plantando cacto aqui, ó Que não aguenta mais essa situação Então tá seco Aqui no negócio disse que veio uma luva E eu não achei luva Talvez a luva esteja aqui dentro Então deixa eu abrir aqui, fubá Bem sem estragar o negócio aqui Pra ver se a luva tá aqui dentro Só falta a luva não untar E essa chinesada enganou eu também Deixa eu abrir aqui pra ver Pergunte se veio a luva Tô falando, já começou o desaforo Como que eu vou passar? Meu Deus, eu não tenho luva na casa Hum, o cheiro até que é gostoso, fubá do céu E agora? Como que eu vou passar sem luva? Bom, eu não tenho luva Mas eu tenho uma sacolinha do mercado aqui Que eu vou enrolar na mão Que é quase a mesma coisa Pobre se vira, né? Deixa eu colocar bem certinho a sacolinha Dá uma amarrada boa aqui Ai meu Deus, que desaforo Vou colocar outra luva do mercado Ai, essa luva tá furada, meu Deus Tem que pegar outra, espera aí Achei essa luva verde aqui, ó A de dar certo Ai meu Deus do céu Gente, mas eu quero minha luva de volta Se esse negócio fosse do Brasil Eu ia reclamar no Procon Onde já se viu? Passar que jeito? Com os dentes? Mas tá bom, né, fubá? Ó, pobre se vira Vou pegar aqui então Dentro o cheiro é gostoso, fubá Eu achei que ia ser uma química fortíssima Diz que quem tem alergia pode passar isso aqui Porque é com extratos naturais Com mentira natural Você já sabe o que é, né? Acabar de enganar com esse negócio da luva Vamos pegar aqui pra ver Que cor que é Ué, vai cair dois, fubá? Um cor de mel e um branco Vocês tão vendo? Mas você... Eu não entendi Ai, senhor Será que tem que misturar? Mas não tá escrito isso Ai, eu vou passar do jeito que tá Seja que Deus quiser Dentro aqui, fubá É repartido em duas camadas Uma tem um negócio branco E a outra tem esse negócio mais escuro Que eu mostrei pra vocês Ó, a hora que eu esparrando na mão aqui, ó Cai um melzinho branco E um melzinho marrom Eu acho que é pra misturar no cabelo Ai, meu senhor Se mancha minha testa Ai, tá saindo minha luva Deixa eu passar esse negócio de vez Ai, é dois compartimentos aqui dentro mesmo Ai, como que eu vou mostrar isso pra vocês? Deixa eu passar E eu vou tentar mostrar Isso aqui é pra passar de forma uniforme Eu tô passando o maior uniforme que eu posso Meu Deus, que lembeca Por enquanto não tá ardendo, fubá Ah, não Mas agora que eu falei Parece que deu uma pinicada Ou será que é pior Eu que tá gritando Sapatilhando na minha cabeça Que não aceitou o produto Passar mais Ai, essa luva tá escapando Meu Deus do céu Tem que passar antes que escape de vez Ai, tá quase acabando, fubá Esse acho que só dá pra um cabelo curto Ai, a outra luva escapando também Se você tem cabelo comprido Eu acho que não dá Mas eu não quero deixar um resto de produto aqui Quero fazer igual eu faço Com a minha pasta de dedo Quero arrancar tudo, fubá Deixar nada pra trás Já não basta a luva Que não veio ainda mesmo Pronto, acabou tudo Deixa eu passar aqui bem assim Eu vou mostrar pra vocês ali dentro Ver se dá pra vocês verem Vê se vocês conseguem ver, fubá Dentro É dois compartimentos, ó Não sei por que que veio assim Agora falou que é pra mexer cinco minutos Que é pro produto entrar na entranha capilar Do cabelo branco Massagear por cinco minutos sem dó Sem piedade Daí enquanto eu vou massageando Eu vou conversando com vocês, né Será que funciona, meu Deus do céu Se a minha unha não tá rasgando a luva, né Porque a minha unha tá uma foice Parece unha de tatu Tem que cortar hoje Mas meu trim tá cego também Tá mastigando a unha da gente Tem que dar um chiclete pro meu lecatinho de unha Vamos massajar cinco minutos pra nós ver Meu Deus, mas parece que tá preteando minha testa, fubá do céu O que que eu vou fazer? Será que sai da testa? E se eu paro de massajar pra limpar a testa E não funciona? Mas se eu fico limpando a testa e paro de massajar E não funciona o negócio preto? E agora, meu Deus do céu? Eu não posso ficar com a testa preta Senhor glorioso Tô parecendo uma jacuaterica Tudo pintada Peraí Vamos massajar bem aqui, fubá Pra fazer o negócio pegar Pronto, massageei cinco minutos já, fubá Minha mão tá pingando suor aqui dentro Deixa eu tirar essas luvas primeiro Colocar lá fora Vou limpar minha testa Porque eu não posso ficar com a testa preta A ponta dos meus dedos, senhor Tudo preto Tal do pobre se virar um desastre, né? Deixa eu tirar da testa antes que preteie também Igual meu dedo Ai, limpar com soro fisiológico aqui, fubá Pra ver se sai Ai, tomar que saia Ai, Jesus Cristo Não posso ficar desse jeito Nenhuma onça pintada pro meio da rua Tá saindo, fubá do céu Já tô ficando com a testa em carne viva De tanto esfregar Bom, agora tá dizendo, fubá Ai, do dedo eu não consigo tirar Que é pra lavar a cabeça Lavar e secar pra não ver o resultado Eu vou lavar lá Pegar uma bucha macia pra esfregar minha testa também Pra sair esse negócio preto E já venho aqui, fubá Espere aí Fubá do céu Já lavei e dei uma secada rápida aqui pra vocês verem Mas olha o pretume que virou meu cabelo Tá da cor daqueles cabelos de boneca que você compra no mercado Toi só, fubá Mas não sobrou um fio branco pra contar a história Acho que preteou o cabelo branco Preteou pioio Preteou lente Preteou tudo A sorte, fubá Que a minha testa limpou Só foi dar uma lavada e limpou Mas meu dedo tá preto ainda Parece que eu fosse carvão com ele Mas ficou bem pretinho, fubá Eu gostei Olha, que vocês gostaram Combinou? Meu cabelo natural não é preto desse jeito Nossa senhora que pretume Mas eu gostei E ficou brilhoso Igual da embalagem Mas eu não sei se vou acostumar com cabelo preto desse jeito A hora que eu fui lavar Ficou meio um pau de duro o cabelo Mas depois que lavou ficou normal O gosto do produto eu agressia Não que eu experimentei Mas passou na minha boca e deu uma lembida Gosto de remédio Aquele de pirona, sabe? Pra dor de cabeça Mas não é fedido Na minha cabeça não tem cheiro Não ardeu Foi só 5 minutos Então eu achei que funcionou, fubá Agora eu não sei se vale a pena por causa do preço Custou 20 reais Só aquele sachezinho 20 reais A gente compra no mercado Uma tinta, não compra? Nem sei o preço que tá, gente do céu Mas tá bom Eu pelo menos ganhei esse negócio, né? E disse que não dá alergia também É bom que não vai cair meu cabelo Mas que preteou, preteou, fubá E disse que dura quase semana Vamos ver se vai durar mesmo Vocês vão vendo conforme for passando esse mês Se meu cabelo tiver preto É porque dura Se vou hurtar os cabelos brancos É porque vocês sabem que não vale É uma paçóquia na chuva, né? Mas até que gostei do meu cabelo preto Ficou charmoso Fubá, você gostou desse produto? Você ficou curioso? Você achou que não ia pretar? Por que você achou? Escreva alguma coisa aqui pra mim Eu adoro comentário de vocês Ainda mais agora com o cabelo preto Eu mereço respeito Aqui embaixo tem um playlist Cheio de as coisas pra vocês Tem vídeo de cabelo Tem vídeo de as coisas de comer Tem vídeo de as coisas de limpar a casa Tem vídeo de tudo, fubá É só sair embaixo da descrição Que você vai achar as playlists Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Um dos dois se há de gostar E sorria bastante, fubá Sorria Começa a semana com muito sorriso Coloca uma música que você gosta Pra te ajudar a sorrir Porque eu gosto de ver vocês tudo felizes Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau